Juiz, levanta a camisa amarela aí, por favor. Levanta a camisa... Você quer ver o abdômen? Levanta isso, eu quero ver o seu abdômen. Abaixa a outra. Abaixa aquela outra que tá ali debaixo. Qual? Levanta a amarela só. Segura lá, Silvinho. Não tem nada. Não, 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 não. Não tem nada.